Tirei uma foto nossa pro Saitama Que a gente tá em live Você tem o WhatsApp dele mesmo? Tem, porra Não é o WhatsApp, né Lá eles não usam o WhatsApp Poxa, não Eu achava que todo mundo usava o WhatsApp, né Que é isso, mano Que faz a gente não ficar bom, mano Na Ásia eles usam outra coisa Tem um cacau-toc, né E o WhatsApp, passa o WhatsApp E ela não vai entender nada? Entendi nada, entendi nada Caralho, mano, como é que vai dar ideia nas minas, mano Na Ásia O chat é na China, né Na Coreia é cacau-toc Cacau-toc Passa o chat, gata Ah, que legal, né Ficou bacana Passa o chat aí, gata Vamos tecer Ô, Baiano, quando eu fui pra... Acho que quando eu fui pra China O Absolute pegou o enxete da mulher do hotel Ipa, mas precisa daí a ser exposed, mano? Ele era solteiro, dog Calma, dog Calma aí, pô Aí ele baixou e só desaducionou a só a mulher, só A única, né É, é Eu não lembro se era Absolute Eu não lembro quem que era Nico, First Peek, a que acabou? Nico, First Peek e Zaya Banida A que acabou, a que acabou, a que acabou Mas eu não era, mas eu não... Não lembro quem era Não, não, tá doido não Não lembro quem foi Não era Ele não namorava a Larissa Não lembro quem fui, galera Tá doido, eu namorava Não fui eu não, mano Ô, Neymar Eu Ô, Neymar Nossa, que coisa linda Que coisa linda Eita porra, Blitz Vixi Skin O Deft tá com skin da Kate agora, hein Vixi, vixi, Maria Nossa, tomou um Blitz, hein, mano Esse Blitz é perigoso Tiraram o Lissinho do Canyon Aqui eu acho que o Canyon vai querer jogar de Viego, tá Viego, Nico É bom ter um early game forte pra dar cover na botlane É, o problema é É, o problema é ficar com Luxe Viego mid-game É, não gostou É difícil da face check É difícil controlar a visão Mas não tem mid-game se os caras só estão pro early game Não, não existe mid-game Ezinha, o Dudz não sabe jogar de Caitlyn A gente já tá comprovado isso aí Não tem a mínima ideia Vixi, garinhola Ele acha que Caitlyn ia ficar na lane sem fazer nada Só dando last hit nos minions, tá ligado? A cabeça do Dudz é essa aí A gente jogou um jogo que tava de... Caitlyn Ei, Ezinha, a gente pegou Caitlyn Nossa, ele... Ele afundou sua Morgana? Ele afundou sua Morgana? Só que você tem que jogar pra pegar a barricada, né? Não pode ficar dando last hit Tem que bater nos caras e pegar a barricada, Dolby Presente Não é ruim, se você levar a torre do bot aos 10 minutos Não é ruim Fala a minha frase, Dudão Fala a minha frase que você vai entender My bad, my bad, my bad, my bad O Rumble passou outro Caralho, o Rumble passou a segunda rotação, cara Agora é difícil Caralho Agora é difícil Nossa, que draft é esse, mano? Gostei da Vaia Insta-lock e vôlei Mano, acabou Vôlei Vôlei top É o Adam, cara É o tease dele aí, ó Olha os caras rindo, olha os caras rindo Olha a cana rindo É, eles deixaram o Rumble Tinha um bait, sabe? Será que ele tem um plano contra esse Rumble aí? Ele deu o Insta-lock, você viu, né? Vôlei Meu Deus, velho Guys, eu não gosto de falar muita coisa Até porque a gente não tá numa situação muito boa Mas acredito que esse jogo tenha bastantes abates, tá? Ainda mais por causa desse vôlei aí Por causa do Blitz Por causa da Vaia Por causa do Lissin, da LeBlanc Acredito que tenha bastantes abates Agora É, né? Só acredito mesmo Porque não dá pra fazer mais nada É, Nico vai ali sem mais charré, né? Rumble, é... Vôlei também, né? Foi Não, o Vôlei ele deve matar e morrer Só ele umas oito vezes nesse game Ou matar ou morrer Oito vezes É E cadê o Joseph Monovolio aí no chat Pra falar se esse cara tá com as runas certas Com os itens certos Porque ele é bom Pode falar o que for Mas o Joseph Monovolio Esse cara é bravo De vôlei, obviamente Se banir vôlei, acabou Mas de vôlei O cara joga logo Pô, e na teoria A Damo é um time que gosta De um joguinho cadenciado Tá ligado? Porém a BDS já gosta Da bagunça Da bagunça, né? Ah, mas a Damo vai ter que entrar Nesse joguinho mais bagunçado Tá ligado? É, eu acho que assim Quando você quer jogar um joguinho assim Em outro time que é bagunça Você acaba tendo que Responder, né? Ó, ó, ó Em vez de vôlei, blitz Se pegar, matou Se pegar, matou Ó, ó, ó Que foi esse aí? Olha o Discord Cara, o que é isso? Pô, para com o piadinho interno aí, pô É, bafo, bafo Ai Esse Olha, eu não tô nem um pouco triste Com essa Caitlyn aparecendo aqui, viu? Meio Caitlyn feliz agora, né? Vai, que era melhor que Viaguer, né? Ah, mano, vai é melhor, né? Com certeza, velho. Viaguer é muito risco aqui, Spar. Nossa, é bom ter Viaguer também pra se transformar no mid, hein? Nossa, é verdade, né? Mais fácil pra farmar. Mas acho que não aumenta o range, não. Eu já falei que não aumenta, mano. Tem certeza? Já falei, velho. Não aumenta... Do limite do auto-ataque dela, mano. É. Como assim? O auto-ataque dela é sempre o limite. Se ela pegar um Darius, é menos, aí muda. Se ela pegar uma Kaiça, é menos, aí muda. Nossa, olha a vida do Crown. Mano, esse bot aí vai ser muito amassado, velho. O Jungle Bay bot é o FF, né? É, literalmente. Ou o Lee Sin vem pro bot ou o jogo acaba. Mas os dois jogos tão fazendo o peito pro bot. Tá certo essa Lux de Ignite? Tá, tá, tá. Pra matar. Tem muito melee lá, né? Tem vôlei. Essa lenda é pra matar, pô. A Certorbaide matou. E o Ignite é porque a galera vai entrar neles, né? Nossa, o Lux é muito bom contra o LeBlanc também, velho. Mas é o que é linguista de Lux. Será que ele tem essa Lux? Eu acho que manja. Eu acho que ele é melhor de mago do que de campeão melee. Vamos ver. Pior não tem como ser. Esse vôlei é o last pick, counter? Foi. É. Mano, vôlei é uma merda. Porém o Kana tá de Ignite, né? E a gente sabe. Todo Rumble que pega Ignite ganha o jogo. Ó o Ignite só pra pokear ali do nada. Na lane. É bom, é bom. Da hora, gostei. Gostei, velho. Ó os caras achando que ele vai ganhando com a bot, mas ele vai ganhando com a mid, ó. Tá vendo? Gênio. Ó, nossa. Jogou muito, jogou muito o Nuke. Caralho, jogou demais, mano. Caralho, que play linda, velho, do Nuke. É. Caralho. Pô. Legal a postura da BDS, viu, guys? É exatamente isso aí, mano. Pegar uns piques doido e tentar ganhar o jogo na loucura. Porque se for um jogo normal, eles vão perder. Pô, o Grab aqui tá morto. É, o Grab morre. Eles são cara de pau igual a G2, só que eles são muito piores que a G2, né? Essa que é a diferença, né? É. Mas são cara de pau, né? Pô, se vôlei, cara de pau pra caramba. Eu gosto, pelo menos, da ideia, né? Nossa, mano, eu não queria estar jogando nesse bot. Deve ser muito tenso, velho. Calma, calma. Segundo Dudão, né, não? Dudão falou que Morgana e Luxe... Blitz Kayser? Olha lá. Pô, e o cara respondeu a Luxe Kayser de Blitz, né? Não foi muito troco, né? Mas porque nada salva. Não existe nada que ele pegue e salvasse essa lenda. É impossível ganhar dela. É, ele tem que tisar, né? Nautiluz e Kayser não é suficiente pra matar a Luxe, tá ligado? Não é uma merda. Eu acho que o que é bom contra essa lenda aí é karma, só que... É, isso que eu ia falar, karma. Karma pra sobreviver também, né? É, mas karma e Kayser não existe, né? Não, acho que o Blitz é a melhor opção mesmo. Não, diante da merda que eles estavam, só sobrou Blitz, pô. Eu acho que até a karma foi nerfada o Kayser ainda há dois segundos. Ah, mas eu acho que é de boa. Kayser e Bot, né, mano? Eles já tinham a Kayser, né? Então... É, eles já estavam fodidos, pô. Kayser contra aquele... É que a parada também é que eles têm LeBlanc, né? Que não tem push mid, aí fica muito ruim, tá ligado? Mas se eles têm push mid, é mais de boa. Nossa! Toma, primeira plate aí, vai. Primeira de muitas, tá? Primeira de muitas. Primeira de muitas, por favor. Quero ver se molha esse... Nossa, o Adadeu TP comprou item e continua apanhando? Não é possível. Continua. Porque o Rumble tem o quê? Ignite. Olha lá, ó. Ele tá morrendo de medo de tomar o Ignite na boca, ó. Agora sim, se o Lee Sin for top, é IK, tá? Não tem como sair vivo. Tipo, o Volley Lee Sin deve ser um dos ganks mais bizarro que existe. Setup, né? Pra ele pegar o Kayser. Não tem como, se ele aparecer no top, o cara tá morto. Fica aqui no level 6 do... Do Volley, todo mundo ali. Pra ajudar a crachar, pra ajudar a crachar, mano. É pra ele puxar. É, o Blitz estando na lane ou não, né? É push, né? Não crachou. Não crachou. Não crachou. 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 Ué, ficou? Ô, ô, ô. Mas ele ganha, não ganha, não? Não ganha? Não ganha. Caralho, o Volley... Ignite? Ignite. Meu Deus do céu. E aí, guys? E aí, guys? Mas não, Bruxer, né? E aí, Bruxer? Não, mas tá certo. Ué, como assim tá certo? Tu ficou falando que o TP quer o God? Contra cacete. Contra cacete. Eu falei só contra cacete. O Volley errou o combo? Mano, eu sou mono... Matou a Lux. Correu. Ai, o caralho, o Magno entrou na frente, mano. Esse Minion foi comprado, hein? Não, mas esse troca de flecha é bom pra eles. E ele vai flechar o Canyon? Nossa! Eu venho o Canyon! Tomou com o combo, tomou com o combo. Tomou combo? Tomou combo. Caralho, mano. Eu tomou combo na caruda, mano. Pô, aqui não é fácil. Quem tá falando é o Skit, não é a mais fácil do mundo? É se tu for mais... É se você é o Canyon, né? Se você joga LCK... O Showmaker é bom com esse boneco, né? Pô, o Canyon tá mal, tá? E é bizarro, né? Porque ele não é esse cara, né, mano? Nossa! Fazer esses erros assim. Ou se não fosse o Fignette, ele ia dar outro W e ia matar. E aí? Não, com certeza. Se não fosse o Fignette, ele teria perdido, 100%. Ou nesse patch já tá aquela Caitlyn que faz... Letalidade? Like, letalidade? Não, né? Acho que não. Acho que não. Toma. É só no live que tá rolando essa Caitlyn. O Vóli é roubando ali mesmo. Indo pra terceira. Três. É. Tá pouco? Se tomar um E, morria. Se pega esse E, morria. Ah, não. Não tinha mana por quê, não. Vocês acham que tá a pouca barricada ou tá bom? Eu acho que cada circunção do jogo tá bom. Acho que, tipo assim... Se tivesse um Jango que tivesse invadido o Botside ali, tipo... Já tava caindo na torre. É. Seria melhor. Naquela play do Vóli, não vale a pena, tipo assim, ele começar batendo e depois ele ultar pra dar follow-up no Flash do Rumble, tá ligado? Mas ele não ia forçar o Flash se ele não ultrar, tá ligado? O Rumble ia ficar só cacetando ele e batendo no melee mesmo. Eu acho que ele ganha algum status quando o Vóli ulta, ganha, né? Ganha vida, né? Fica maior. É, maior eu sei que ele fica. Alguma coisa tem que fazer no ult, né? Além de pular, né? Então a gente ia quitar, mano, senão ele ia morrer muito cedo, tá ligado? Ganha range também. Nossa, ele tá aceitando o tempo ainda, né, mano? O borradeiro vai ser, velho? Não, o borradeiro não, né? Ele vai apanhar pra caralho. Ele não vai bater, ele só vai apanhar pra caralho. Apanhadeiro, seus fulhos. Apanhadeiro. É muito importante esse Pro Player jogar muito solo kill por isso, né? Tipo assim, o Kiana não deve ter jogado uma screen contra um Vóli o ano inteiro, tá ligado? Com certeza. Mas, né? Agora se ele joga pouca solo kill, ele fica meio perdido, né? Mas no Brasil é o contrário. Tipo, você joga solo kill, você não acha boneco do meta, porque não tem Pro Player, pô. Aí tu joga contra Vóli, contra Ramos Top, contra Zecchi, contra Caçagem Top. É isso, mano? Entendi, entendi. Ok, só. Só tem Monochampion, né? O cara fala, caralho, mano, como é que joga contra Caçante? Tipo, ele não sabe, tá ligado? Nunca joga uma partida, né? Na solo kill contra Caçante. Mano, como é que joga contra Rumble? Ah, ele jogou mal. Não, mas o Kalingui jogou mal, ele deu o E primeiro, pô. Era o Q primeiro. O Deft jogando com mais confiança, pelo menos agora, né? Deu pra sentir isso aí. Aniversário dele, aniversário do homem. É. É mesmo? Será que ganhar aqui ganha bolinho? É aniversário dele, todo jogo do Mundial, mano. É pra hypar, né? É. Mano, eu não sei se ele decidiu voltar ou acabou errando mesmo, no final das contas, né? Mas assim, se mostrou um caminho possível no mesmo. Vamos ver se ele insiste, porque é ali que eu acho que tem que tentar. Tá jogando bem, mano, essa matchup, esse nuke aí, bem pra caralho, na real. Não vai ser suficiente pra ganhar, mas tá bem. Mano, não vai ser. Mano, não vai ser. Ah. Não. Não é vantajoso pra BDS Fica um pra cada lado, beleza Mas ainda assim, com todo o saldo de vida Com toda a situação na sequência Que eles tem que correr, tem que voltar pra base Começa a abrir a vantagem cada vez mais Pra DK, já é um cai tanto Eu não mutei ninguém no Discord, guys Quem configurou o Discord aqui foi, obviamente, ele Nicolau Responsabilidade dele, ele que fez as configs aí Eu não escutei nada que vocês falaram aí Nos últimos momentos Acho que tá bugando aí, já foi umas três vezes Sim, sim, sim Mas você saiu, né? Botou desconectar e entrar de novo na sala Isso aí ajuda, que você muda a rota, tá ligado? Ele fez sozinho Alô? Alô? Agora foi Agora foi Maiana, alô? Alô? É, agora vou Olha só a Caitlyn, mano Pegou BF E um zelo ali É, Vendaval Pra fazer o combo, né? O combo fofo da Caitlyn De Vendaval Que dá IK, tá ligado? Vendaval pra frente E pra trás Q, U, T Se não for Vendaval É o que na Caitlyn? Tem que ser, não? Tem outra coisa? Aí é, né? É muito bom E é mesmo Dá pra fazer um Mas acho que é só fazer Vendaval por causa do Blitz mesmo É, justo O Blitz é foda, né? É, ela não tem muito pio esse jogo, né? É bom ela ter Se tivesse de Morganinha, né, Maiana? Fala aí Aí tinha acabado já, né? Não precisava nem nada disso O Gustavo já ia e acabou Era dois hits Inclusive, infelizmente Eu não tava jogando LOL, mano Mas essa Caitlyn letalidade Que tá rolando aí Caitlyn Morgana É o maior frielo da humanidade Você tá ligado, né? É Ah, mano O cara tomou o Buffy Olha o TP, TP, TP Ih, mano TP nas costas Morreu um monte Morreu um monte Nossa 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 Nossa, o Blitz saiu vivo Pô, nem uma killzinha pra Caitlyn, mano Eu tenho certeza Não, ela pega a barricada já Não precisa Não, não É melhor pra Lux? É kill Pra Lux não Mas pra Morgana é Tá É, meu Dudão Depois do último jogo que eu assisti Eu tô de boa com esse aqui Não tô triste Pode pegar aqui quem quiser Eu tô suave Calmou, né? Tô de boa A build no live que estão fazendo pra Caitlyn e a Iomus Ou é Dractar? Agora foi nefada, né? A letalidade Mas no patch passado, mano Morgana e Caitlyn, tipo Dava poesia Até pegou o top 1 aí Fácil Tô jogando de Caitlyn Letalidade Quer lingui só? Mas eu pego Caitlyn, mano Você sabe como é que tá a solo kill hoje em dia ou não? Só tem Sona Nami Serafine Zaira A minha Alessandra A minha Alessandra Não tem ninguém que jogue um bode uma Morganinha pra jogo, não? 2v8? Não tem, não existe, velho Não existe, não existe Mano, tem muita Sona na solo kill Tem muita Sona aí, Nami É só Sona, Nami, Yumi, Serafine Eu até gosto de Nami, mano Mas Sona tá bizarro Eu gosto muito de Serafine, cara Foda que o boneco demora muito a entrar, né? Serafine é roubada Eu acho roubadaço também, nossa Mano, eu gosto dela no mid com uma Kindred, tá ligado? Roubada Ó o Flanelinho ali no chat Tô bustando uma Mononami Que isso Que filho da mãe É, cada um joga com as habilidades que tem, né? E não vai ser a gente que vai julgar, né, Baiano? É, mano Ó o Luke, mano Mano, o Luke tá jogando um League of Legends, tá, velho? Tá tentando, tá? Sério mesmo, tá bonito, mano Ó, ó Caralho, velho Aí tá contra o show make, sem medo mesmo Vai lá, prove Ai, que linguiça Nossa, que linguiça foi Não, não, não era bait Mataram também Mas matou, matou Matou e morreu Nossa, o Deft tá jogando, tá? Vai, Deft Matou todo mundo Ai Ai, o GG tá neto Ace, mano 15 minutos GG Pera, o Luke morreu o bot? Puxou o maker? Não, ele morreu Ah, tá Deft tem que ter pômiado já Deve ter tomado um League of Legends Nem vi ele Nossa, foi 4x5 que tomaram o Ace Meu Deus, coitados Olha, ele dá TP nessa pink aí, ó Ah, o Deft colocou a trap, né? Matou ele O Crown já não entrou ali, mano Pra eles matarem todos os dois Nossa, que TP foi Mano, foi feio O Crown fez foi muito feio também Meu Deus do céu A D-Diff, hein? Mano, que TP feio, velho Cara, essa BDS aí é sem meu Garen Eu não consigo, tá? É mesmo, é mesmo Nossa, o showmaker pegou Uma zoevisinha de graça Suave Pô, muito bom o seu showmaker, né? Tu não participar da fight e ganhar o jogo É Ah, aquela outra fight lá, ele jogou muito, né? Ah Ele deu TP atrás Ah, deu TP atrás O TP atrás sobou, mano Quem é, né? Ai É pra matar Cara, tem todo mundo Meu Deus, mano Mano, esse boneco é recromado Por isso que eu sou main Por isso que eu sou main Não, tu não é main, não Porque tu não joga de Ignite Você tenta jogar de Rumble Mas aquele Rumblezinho de TP, carne e centro Baiano, eu nunca jogo de TP se eu arrombar Arrombado? Ah, eu não deixava, não Não O problema não é arrombado O problema é ele pegar Rumble e trolar o jogo Esse que é o problema Ih, matou Matou, matou Morreu, morreu, morreu Ai Muitos abates, hein, Ezinha Muitos abates Muitos abates Mas talvez não tenha tantos assim, né? Porque vai acabar em 22 minutos Mas é uma quantidade legal, assim, né? É porque tá numa vibe que a partir de agora só a Dammu mata, né? Sim, né? Acho que já deu, né? O Dammu mata o look do Blitz e mata um, mas morre o fim Você vê que tem muito squish ali, né? Dá pros caras... Que isso, mano Olha o dano desse Rumble, cara Mano, a caixa tá forte, tá? Rumble no overhit Ah, e aí o Death jogou mal, né? O look, ele quer muito game, hein, mano Sério mesmo, velho Nossa, até o que é limpeza no tudo, mano Ih, os caras fazendo drag, filho Não, tem que cobrar isso aí, pô Caramba, o Death tava longe A DK só desistiu de tentar cobrar, né? Mano, que build estranha é essa do Adam, velho Não era muito melhor pegar um cacete, velho? Pegar essa merda Ele não sabe jogar esse cacete, mano Ele não sabe, é Eu acho que ele não sabe jogar com os bonecos do Metal Ele só joga com o boneco troll Ele só joga com o boneco que faz Quebra-passo, aí ele tá passando mal Porque ele não tem quebra-passo Verdade, né? Ele é o mono quebra-passo, velho Ele só treinou com os bonecos do tutorial do LoL, né? O Garen Tá ligado? Ele sabe, o que não sabe O que não sabe Não, vai fechar todo mundo e dá ace Eles sabem, ó Todo mundo descendo, ó O Niko tá antes de morrer O Tô? É, mas vai morrer todo mundo Nossa, o Niko tá salvando Morreu É o showmaker Ou imagina se a Saniko tem um gelinho ali, hein? O AD nem tava na fight, pô Tipo assim Eles perderam 3v5 3v5 Nossa Quer dizer, 3v4, né? Que a Leblanc tá Showmaker tem o molho, hein? Tem E has the sauce Esse shell é bem fraude, tá? Esse jungler Ele é ruim demais, é Ele é bem ruimzinho, velho Ele é nível E1, mano É, também tô achando o pior jungler Do play in on, né? Do suíço Do play in, não? É Do play in, deixa quieto Do play in Evita O escombinho de Ult da Vi Ult do Rumble Ult da Lux Tem alguém que tanca? E tem a Niko ainda, né? Cacete Verdade Passar o cacete Tanca, mano Pior que essa build aí tá meio ruim, né? O Joseph Monovol Ele faz AP, mano Pro vôlei Ele faz aquele gelinho E é papo reto É só o look É só o look Só ver vôlei AP mesmo Mas eu imaginei Que esse cara não ia meter um vôlei AP, né? Ah, é, mano Só que assim Você quer jogar de tanque Por que você não joga de cacete, né, pô? Não existe Não faz sentido Tem um all fight É melhor que o vôlei aí também Vôlei e tanque Não escala nada, mano Sério, mano Dá 11 minutos Se esse branco é menos 1, velho É, pega um saio, então Tá ligado? Quem gosta de vôlei É o Ranger, né, mano? Pega o Warnie, nossa, velho O Warnie é roubado, velho Aí a Rona teria que mudar para o Lethal Tempo Enfim É uma situação muito complicada Aqui Que isso? Caralho, é ele inteiro do nuke É, o nuke Tá tentando O nuke quer game, mano Não, o nuke refém nesse game aí, tá? Pior que o Brownie pegou um monte de kill Mas parece que não tá fazendo nada Nossa, e essa build da Kais, assim Ela também, ela cai bem Essa build, né? O Spike, né? Por causa da letalidade Nossa Ah, acho que nesse jogo nem cai, não Vai, não cabiu a Morgana no lugar do Blitz Não dá, gás Morgana tem que jogar com AD mais forte, tá ligado? Se ela tá com AD mais fraco E menos range Ela sofre demais Pô, Morgana contra Lux É doideira demais, mano Pô, não é cara da DK pegar 50-50 nisso aí, velho Eles vão começar Cara, vocês têm que procurar ali sim, gente Olha o nuke fazendo a play Ai, meu Deus Nossa E o Blitz tentou roucar a... A Vai Não, a Vai de Ká tá voltando Pra salvar ele Olha lá Ó, bastante desabates Muitos desabates Pô, a DK é aquele lolzinho coreano clássico, tá ligado? Eles não vão fazer coin flip e tal, sabe? Bem LNG, né? É Só que eles são piores daquele NG, né? Tipo isso Mas é bem nessa pegada mesmo Nossa Senhora Esse boneco é imoral, né? É o R Ah, não pegou Como contestar é barão pra equipe da DK Caramba, fizeram em dois o barão, né? Tipo, finalzinho dele Qual top player NBR tem um rumbo aqui? Ranger Ranger joga bem de rumbo Acho que só o Niu Cara, o robô joga bem de rumbo Mas ele não joga faz tempo, velho O robô? Ele jogava bem de rumbo no Brasil Ele joga bem de rumbo no Brasil Mas a gente tá falando em nível World Você tá falando, Baricat? Ah, não, assim Quem é o melhor rumbo aqui do Brasil Que tá jogando hoje de top, assim? É, eu, ó Bruce, Bruce Ele tá no CBLOL Sem brincadeira O melhor rumbo do Brasil hoje é o Bruce Que tá no CBLOL É Tem alguém que jogue? FNB, Wiser Peraí, posso falar um negócio? Vocês falaram do Hobbs, né? Joga bem de rumbo Ele tem 12 jogos na carreira 3 barra 9 O Bruce você falou, né? Ele joga bem, ele joga bem Mas quantos jogos aí? Conseguiu garantir o objetivo do barão Mano, nessa época Não, ele perdeu uns jogos de rumbo Jogando com o Léo Zuxo, mano Então conta, tá ligado? Ele jogou com o Léo Zuxo onde? Na Red? Na Zé Red Comigo Quer dizer, Red? Não, ele não é ruim não, mano Sério O FNB também, ele é bom de rumbo Bom é palavras fortes, guys É, não Bom é Bom mesmo não tem A gente não tem Pro player pra jogar de rumbo e de GP É só você ver que rumbo aqui no Brasil Os caras vão pegar TP, tá ligado? Não tem um cara que bate no peito e fala Mano, eu vou carregar um V9 Toma esse Ignite aí na tua cara Não existe esse cara Olha o vôlei ali, velho Todo mundo pega TP O Marlin não tá no setor legal, né? GP também não tem A gente não tem nenhum pro player que jogue de GP Bem, né? GG, GG GG Nossa Esse aqui game, hein? Pô, o Blueside também tá bem forte, né, cara? Sim, não acho que fez a DK ganhar Só ganha Só a Django que ganhou da... Nossa, Labrov Que isso, man Olha o que, a linguiça tirou uma desse game, hein? Alguém não greve o jogo inteiro Meu Deus, errou outro greve Meu Deus, não morreu na fonte Os caras nem comemoram muito, tá ligado? É só o básico Aqui é 2x0, rapaz Aqui não tem o que fazer 2x0 e vamos pra próxima É o grande campeão Que a galera tem que ter medo do Dé O BDS não teve Eles estavam Aí com grandes Talvez até demais De que se eu fosse 2x0 e vamos pra próxima Coisa boa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.